Olá, galera brasileira do sul da Califórnia! O meu nome é Sabrina Machado e eu estou super contente de começar essa minha participação no projeto novo da Sou Brasil, No Radar. Se você viu o episódio 1 e 2, você percebeu a participação das nossas outras apresentadoras, a Amanda Peter e a Mariana Lenkar. Nesse terceiro episódio, eu vou citar eventos brasileiros e também não brasileiros, porém super interessantes e gratuitos. Que você pode encontrar esses eventos e mais outros com todos os detalhes no nosso website. Nessa quinta-feira, dia 26, a banda Fala Mansa do Brasil, que faz uma mistura de forró universitário com o reggae, vai começar a sua tour da Califórnia em San Diego, no Courtyard. E a banda local Resenha vai abrir pra eles. E no sábado, eles estarão em Los Angeles, no Clube 1212, em Santa Mônica. E a banda Cali Samba, maravilhosa de pagode, vai abrir pra eles. Esse domingo, dia 29, nós vamos ter a celebração da Semana Farroupilha, a partir das 10h30 da manhã, na cidade de Paris. Organizado pelo CTG Rancho Rio Grande, esse evento comemora as tradições e cultura gaúcha. Você vai encontrar muito chimarrão, churrasco no estilo gaúcho, imperdível. Aqui, Sucess Marketing oferece serviços de marketing e comunicação, desde assessoria de imprensa e marketing de conteúdo, a produção de vídeo e marketing social, além de impressão digital. Confira o nosso site, Falamos Português. Agora eu vou te lembrar de eventos não brasileiros, porém gratuitos e super legais. Então, esse sábado, dia 28, vai ter o Banana Festival, no porte Wenemi, na cidade de Oxnard. Vai ter muita música, atividade pra crianças, vai ser ótimo. Anota aí. Também esse sábado, dia 28, vai ter o Art in the Park, em Newport Beach. Se você tem crianças que adoram fazer arte, esse evento é imperdível. Com mais de 100 exibidores, oficinas gratuitas de arte, atesanato, música pras crianças, você não pode perder. Vai ser no Civic Center, em Newport Beach. Também nesse sábado, dia 28, tem o Cabrilo Festival, em San Diego, que comemora as culturas mexicanas, espanholas, nativo-americanas e até portuguesas, que influenciaram essa região. Então, esse domingo, dia 29, tem o Abokini Festival, em Venice Beach, pertinho da praia. É o meu favorito. Então, são quatro palcos de música, todas as lojas e restaurantes da rua vão estar abertos, mas barraca de artesanato, food truck, muito entretenimento, porém alta diversão. E aí, você gostou? Dá um like, dá um share e semana que vem tem mais. Um beijo, um abraço e até a próxima.